Bom rapaziada, hoje eu tô aqui né cara, no Anime Fighters, porque atualizou e o cara tá girando aqui várias horas com você aqui no último mapa. É que nesse último mapa, pra vocês terem uma ideia aqui, eu já tô com muitos giros. Pra vocês terem uma ideia, eu já tô com 5.25 milhões, isso em pouco tempo de atualização, nem sei quanto tempo tem. Acho que tem umas 15 horas, sei lá, deve ter muito mais. Mas cara, hoje eu quero tá girando aqui com vocês durante várias horas com super luck button. E a gente vai girar aqui com 32 de luck, tá? 32 de luck. Não é tanta coisa assim cara, na verdade pra mim é muita coisa tá? Tem muita gente que tem muito mais, mas cara, como eu só tenho isso de luck, é o que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. E bom, pra começar a gente vai ativar aqui vários, mano, vários super luck bust. A gente vai aqui deixar durante, mano, sei lá, muito tempo. Eu vou tá deixando aqui cara, acho que umas 15 horas já tá bom. Nossa, foi até mais que 15 horas, foi 24 horas, muito sem querer rapaziada. Mas tá tudo bem cara, não tem problema não, a gente usou muito luck bust aqui. E cara, a gente vai ficar simplesmente relatando aqui em Wanzo Star, né? Obviamente, cara, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Que o meu DPC, ele não tá bastante coisa aqui. Então cara, eu quero ver até uma evolução no meu DPC conforme esse vídeo for passando. Não sei, eu posso voltar aqui porque pode, sei lá, acontecer algo inesperado. Mas enfim, meu DPC aqui atualmente, pra vocês terem uma ideia, é 6.51y. E bom, a gente vai ao pack, né, durante esse tempo e porque o evento aqui tá ajudando bastante. E é isso né rapaziada, a gente vai simplesmente começar aqui dando marks open e pegando vários míticos, né? Bom, tá tendo muito evento aqui, como vocês podem tá vendo. E cara, eu tô aqui com 26, né, de luck. Mas simplesmente se eu ativar aqui o meu time, que é Double Luck Infinito, sério, Double Luck Infinito. E eu consigo aqui tá pegando o máximo de luck possível aqui dentro do jogo, tá? Então ó, 35.5, né, até falei errado cara, meu Deus do céu. Acho que eu falei 31 de um luck ou 32, mas é 35.5. Então, bora só continuar aqui, né, dando esse marks open aqui. Pois cara, vai compensar demais pra gente. Vamos até ver quanto que a gente vai abrir, não sei realmente. Mas espero que a gente abra muito. E cara, que a gente ganhe muitos, mas muitos. Nossa, já viu até um secreto aqui. Queria que não fossem lagadas assim pra vocês estarem dando uma olhada bem melhor, né? Mas enfim rapaziada, a gente já falou aqui bastante. Então, pô, se vocês puderem tá deixando um like aí. Mano, na descrição aí tem minhas redes sociais, caso você queira me seguir no Instagram. Lá eu posto mais ou menos sobre os vídeos, tá? Ó, já pegou um outro secret aqui, já foi dois secret já. E mano, aí você deixa um like aí também no vídeo e compartilha aí que vai tá me ajudando bastante, tá? Comenta aí muito bastante rapaziada que eu gosto de nos comentários de vocês. E pronto, foi o terceiro secret, cara. Que que é isso? Bora ver que nesse último marks open a gente pega mais um secret ou não, né? Se a gente pegar a gente continua. É, obviamente não quer que a gente continue mesmo, né? Mas é isso e eu já volto com vocês. Bom rapaziada, hoje eu queria falar com vocês aqui da Hit Store novamente. Cara, a lojinha do Robux tem um preço confiável aí pra vocês, tá ligado? Aqui vende Game Pass, vende Robux. Basta você vir aqui em produtos, o que vocês vão estar vendo aqui. O Robux e as categorias dos jogos. Caso aqui não tenha um jogo que você queira, é só você vir aqui em outros, abrir um ticket. E pedir onyanin suporte ticket, tá ligado? Aqui tem desconto e tem sorteios, tá? Aqui tem sorteio que tá rolando aqui. Então já entra aí no link do primeiro comentário fixado, cara. E já faça parte desse sorteio aqui. Também tem um desconto pra quem é cliente, prêmio e fiel, tá ligado? Que você ganha um certo desconto aqui. Então entra aqui na R de História que você não vai ter se arrependendo. É nóis, fica com o vídeo. Bom, rapaziada, acabei de acordar aqui e agora a gente vai estar dando uma olhada aqui. Enquanto os divinos eu peguei, tá? Eu já vi aqui, porque eu já botei até pra excluir aqui, cara, alguns secretos. A gente vai ver, ó. A gente pegou um rean. Mas, cara, eu vou estar excluindo os secretos aqui primeiro, tá? Que vai ser até mais fácil a gente estar vendo os divinos. A gente vai excluir dos anos 10 secretos que eu já peguei até esse momento, sem completar as 10 horas. Esse pai já completou, né, cara? Ou completou, deixa eu ver. 4, 6, 8 horas que a gente tá rolando ainda. E, ó, a gente pegou um rean, outro rean, outro rean, um daizo e um daizo shine, cara. É muito bom, muito bom essa noite mesmo. E a gente pegou 5 divinos, tá? Então ainda a gente não terminou o vídeo. Eu vou continuar arrematando aqui. Meu outro daizo aqui tá quase saindo, tá? Ele não saiu ainda pelo simples fato que eu tô usando meu time aqui de luck, né? Com 35 pontos alguma coisa lá. Já tirei meus personagens na incubadora. Vou até mostrar meu DPC pra vocês, mas antes vou dar uma quiz up aqui, ó. É, a gente não pegou um divino aqui em vídeo, triste. Mas, ó, rapaziada, ó, a gente tá aqui com 8.18Y de DPC aqui, tá? Então a gente tá meio forte com... Mano, com certeza eu acho que eu entro aqui no top global, tá? Meu personagem mais forte tá dando 1.69Y, mano. É bastante coisa. E meu outro aqui tá quase... Tava quase upando, né? Só que eu tirei de uma. Mas, enfim, vou voltar aqui a roletar, tá? Vamos ver se a gente pega mais. E, cara, vou também tacar meu daizo no limite broken, né? Pra deixar ele mais forte aí. Deixa eu tá vendo aqui meu time, cara. Meu time de longa aqui, né? Que eu tava usando. Mas, enfim, bora voltar aqui pro meu Farmas, né, rapaziada? E pegar mais divinos aí. E o vídeo aqui ainda não acabou. Uma coisa que eu até esqueci de mostrar pra vocês é esse chat aqui, né? Quase que eu saio do vídeo, ó lá. Yukiteru, acabei de abrir um divino. E mais aqui pra cima tem mais um, tá? Eu peguei mais um aqui. E aqui pra cima, lá, Yukiteru, justi, eu penei de Dianne. E o Nero ali pegou um daizo, né? Digi demais o Nero, velho. Ele fez um farm muito bom aqui agora. Papo reto pegando esse daizo. Mas é isso, rapaziada. Então, eu vou voltar aqui daqui a pouco com vocês aí. Pra gente tá vendo o resultado de tudo. Bom, rapaziada. Pra ser sincero com vocês aí, eu desisti de ficar girando. Sim, é basicamente o que aconteceu. Eu vim pra cá clonar os meus personagens, tá? Porque simplesmente veio isso a merda de volta e a gente tá podendo clonar os personagens. E, cara, eu amei tanto essa montaria que eu não consigo sair delas. Simplesmente, cara. Que montaria linda. Mas, enfim, vou até explicando aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Tô clonando aqui meus personagens, inclusive o daizo já saiu de novo. Então, vamos clonar ele aqui. E, mano, vocês vão ver, ó. Tem um daizo aqui no limite. Eu já posso até fazer mais um, tá? Ó, a gente também tem que botar um personagem na incubadora que eu esqueci até de sair pra botar. E esse meu personagem aqui tá quase nível máximo. Se eu não me engano, o nível máximo aqui vai ser... Cara, eu acho que 440. Eu não tenho certeza. Mas, enfim, deixa eu procurar aqui a incubadora. Cara, eu acho que essa é de Ninja City aqui. E a gente... Ah, não. Já pus sim. Ué, pera aí. Eu já pus algum personagem aqui? Agora eu não lembro. Ah, não. Já pus sim, né, cara? Nossa, eu achei que não tinha posto. Ah, esse aqui também tá quase pegando o nível máximo, né? Só que vai demorar um pouquinho aí. E, cara, a gente logo mais vai estar trocando esses divinos, tá? Eu tô preparando aqui meu timezinho. Bora aqui pra Summer. Depois a gente vai ter que dropar aqui de novo. Dropar não. Dropar aqui de novo. Um personagem mil, né? Duplicar aqui. Beleza. Ó, os personagens estão teleportando aqui. Mas lembrando pra vocês que é por causa da Game Pass que eu tenho, tá? De auto-ataque. E, cara, só bora vir aqui simplesmente. E, nossa, a gente só tem mais dois tokens aqui, cara. Beleza. A gente tem com dois daizo aqui, né? Tem um rea aqui. E, cara, beleza. A gente tá com três daizo. Vai levar mais 30 horas. A gente bota aqui de novo. E daqui um dia e cinco horas fica pronto. Também tem esse negócio aqui de shiny item, né? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu tacar alguma coisa importante aqui, cara. Deixa eu tá dando uma guiada. Em que que eu taco? Cara, eu queria muito tacar esse negócio aqui. Só que não dá, tá? Não dá. Preciso de cinco, infelizmente. Então, eu vou tacar esse summer token aqui. Eu vou tacar uns 56, vai. 56 aqui. Vão dar uma brincada, rapaziada. Vão pegar esse aqui primeiro. A gente pega esse aqui também. Cara, a gente vem e pega esse aqui. Beleza. A gente pega mais esse aqui. E, cara, agora sim a gente pode dar um rendem aqui, tá? Eu ia... O próximo esse é esse. Ainda bem que eu não fui. A gente tem uma crada aqui, né? Pelo menos assim. Ah, eu devia ter feito com pedra, cara. Nossa, fui muito burro, cara. Deixa pra lá. Eu fui muito burro, simplesmente. E, ó, quando a gente vai pra summer, nossos personagens desequipam, né? A gente fica com menos modificador. Então, eu tenho que equipar aqui de volta Begezer 1 Lord. E uma coisa que eu não falei pra vocês é que eu peguei até um secreto aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Consola de gold. Cara, tá todos os secretos bons que eu peguei aqui, né? Ah, não. Consola de gold. Peguei um renan, dois renan, três renan... Quatro renan. Peguei secretos com o Dumb, onde eu já fiz Shining. E, ah, peguei protagonista nesse... Nesse Dice aqui que vocês vão ver no próximo vídeo, que é o de amanhã. Então, não perde. Vídeo todo dia, meio dia, tá, rapaziada? E se eu não for pedir muito pra vocês, deixa um like e se inscreve no canal, cara. Vamos chegar em 6 mil. Tamo bem perto já. Muito obrigado aí pelo apoio de geral, cara. Só tenho a agradecer a vocês. Foi um apoio imenso aqui. A gente tem um computador ruim. Cês tão ligado? Muita gente até zoa aí nos comentários. Mas, cara, eu agradeço de verdade vocês aí pelo apoio que cês tão dando pra mim. Que, tipo, isso... É, mano, é muito bom, cara. Eu fico muito feliz lá nos comentários. E, cara, a gente conseguiu aqui, ao todo, pegar os divinos. Vamos tá vendo aqui, ó. Divine, tá? E, ó, de divina aqui, cara, a gente duplou. Eu acho que foi um, dois, três, quatro. Eu acho que foi quatro, Raizo. Cara, agora eu já não sei. Eu acho que foi cinco. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Eu tinha pego três ronletanos normal. Ou dois. Eu tinha pego dois ronletanos... Três ronletanos normal. Isso, três. Então, eu dupei cinco, né? Dupliquei aí com a máquina de clone. E o Renan aqui eu também aqui deixando de lado, né? Eu vou esperar meu left sair. Ah, não. Eu vou tacar em, né, cara? É verdade. Falta bem pouco pro meu left sair. Então, eu vou esperar, rapaziada. Que é o bom que eu já faço ele aqui de double leader. Por quê, cara? Eu vou fazer um Daizo. Aí eu vou fazer outro Daizo. E eu vou fazer um Renan, certo? Tipo, ainda vou continuar duplicando aqui os Daizo. Só que vai entrar esse... Não, esse aqui já não entra mais no meu time, né? Chef Major. Mas enfim, eu vou deixar ela por enquanto. Porque vai ter esse, vai ter esse, vai ter esse, vai ter esse. Cara, se pá, eu vou até tirar esse sensitive slayer do meu time. Eu tô pensando muito seriamente o que eu vou fazer aqui com o meu time. Ainda tenho muito pra melhorar eles. Mas eu vou estar usando esse aqui por enquanto, né? O que tem, cara, a gente tá com muitas horas de jogo aqui. A gente tá com 5.970 horas, que é bastante coisa. E tem umas conquistas aqui pra gente fazer. A gente chegou na ROM 3, né? E bom, rapaziada. Eu já tô aqui, tá ligado? Chegando aqui na ROM 10 solo. Nossa, olha como é que vai esse personagem aqui no lag. Eu já tô chegando aqui na ROM 10 solo, tá? E vídeo assim fica meio lagado aí. Mas solo eu tô conseguindo bem de boa, tá, rapaziada? Bom, se vocês quiserem o vídeo aí, se não ficar lagando, eu posso trazer pra vocês depois do vídeo de amanhã, tá? Que o vídeo de amanhã, se eu não me engano, cara, é fazendo o... Fazendo esse personagem aqui, cara. Em meatiness, né? E o próximo vídeo aqui... Mano, eu não vou ver se eu solto amanhã ou se eu solto hoje à noite. Se vocês quiserem hoje à noite, vocês comentam aí, tá? Comenta assim... Yuki, solta esse vídeo hoje à noite que eu quero tá dando uma olhada em o que que você fez aí. E em o que que você foi atrás, tá? Tem até um auto-explicativo aí porque que eu fui atrás desse daizong com o protagonista. E também vocês vão ver a passiva que eu peguei secreta antes de eu pegar o protagonista. E vocês vão ver o que aconteceu com ela, né? Mas, rapaziada, eu acho que por esse vídeo é isso aí. Comenta se vocês gostaram do vídeo, o que que eu devo tá fazendo aqui. Eu tô tentando trazer uns vídeos diferenciados aí pra vocês. E comenta se vocês querem vídeo de dicas que eu posso tá trazendo aqui pra vocês também, tá? Dicas aqui de um top global. Acho que eu nem tô no top global mais, né? É isso, a gente não tá no top global mais. Mas é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.